Olá, tudo bem? Meu nome é Helena Kurtz, eu sou jornalista e sou artista plástica. Eu sou uma carioca radicada no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, e estou cursando, no momento, o curso de psicologia analítica. E eu gostaria de dar, assim, o meu depoimento, dizer que tem sido uma experiência fantástica, apesar de eu estar fazendo o curso realmente bastante devagar, para poder ir degustando, para poder ir compreendendo, para poder ir me aprofundando. E mesmo tendo sido movida pela curiosidade que me levou ao jornalismo e também pela imaginação que me levou às artes plásticas, eu quero dizer que o curso tem ampliado bastante a minha visão de mundo, tem mexido bastante com a minha imaginação, com a minha criatividade. Eu estou, assim, muito grata de estar podendo fazer esse curso, né? E vou me sentir muito bem se eu for contemplada com um desses presentes que o Jung na Prática está promovendo através desse concurso aqui. Espero que o meu vídeo seja contemplado, né? Seja aceito, enfim, seja premiado, porque a partir do momento em que a gente entra para esse mundo desse conhecimento, das ideias do Jung, a gente fica querendo cada vez mais, né? Nunca é tarde para a gente ampliar esse conhecimento. Então, mais uma vez, eu reafirmo a minha vontade, né? O meu desejo de ser contemplada nessa premiação. E o próprio curso já é um grande presente e se for contemplada, vai ser melhor ainda. Muito obrigada. Obrigada.